Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Para quem nos assiste todos os dias, já está acostumado, às seis horas da tarde a gente chega aqui e começa a falar sobre os nossos direitos. Cada dia da semana a gente trata de um assunto, então às vezes de dois, uma segunda, um dia, terça é outro, quarta é outro, quinta é outro. Então a gente vai tratando dos assuntos que dizem respeito aos direitos que nós todos temos. Vou dar já de imediato o endereço para que vocês mandem as perguntas, vou pedir ao nosso, nem precisei pedir, já colocou aí na tela o nosso diretor de imagens, os dois endereços que nós temos para mandar as perguntas. Vocês podem mandar via e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então via WhatsApp, que também está aí. É só você usar uma vez ou duas e pronto, já guarda, já não precisa mais estar guardando. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que mantém esse programa no ar pela internet. Eu aqui e o meu entrevistado longe, às vezes bem longe daqui. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você tem que fazer o seguinte, você entra ali no site da TVE, clica em TVE ao vivo e faz a pergunta que você quiser. Ah, aliás, faz a pergunta que você quiser. Você clica no TVE ao vivo e assiste o programa aonde estiver, está bem? Tenho direito de errar de vez em quando, não é? Então, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer enorme de receber aqui uma pessoa que eu considero talvez o mais entendido em direito do consumidor do Brasil. Estou me referindo ao professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Mais uma vez, uma grande satisfação de participar desse programa de tanta utilidade pública, Machado Filho. Obrigado pela parceria. A primeira pergunta já tem antes um comentário do Rogério, lá de Guaíba. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Não perco um sequer, inclusive olhos das 8h15 e às 18h, mesmo sendo repetido. Seu programa é uma escola para qualquer telespectador. Parabéns também a todos os que respondem às perguntas. Viu só, professor, a importância que tem o consumidor em pauta e o quanto é importante nós estarmos aqui, nesta hora, prestando esse trabalho público aos nossos telespectadores. Nós acreditávamos neste programa desde 2003, Machado Filho, e sabíamos da sua importância e da sua potencial receptividade do telespectador. E está comprovado isso, nós. Nós somos atacados na rua, você é muito mais do que nós, você é a âncora de todos eles, mas a importância que tem esse programa, o administrador público quis se esquecer da TVE e do grande serviço que ela presta, ele já começa muito mal. Porque a TVE, como o próprio nome está dizendo, é para educar, trazer educação formal e informal à nossa população. E esse programa presta essa educação de uma forma magnífica e eu tenho o maior orgulho de participar dele e agradeço sempre a TVE, os seus técnicos, a sua direção, que confiou e acreditou nesse programa. Por isso, estou sempre aqui e faço questão de estar, Machado Filho. Muito obrigado, José. Professor, o Rogério, lá de Guaíba, fez uma pergunta também, logo depois dessa homenagem que ele nos fez, ele pergunta o seguinte, eu estou estressado, pois recebo até 30 ligações de bancos e até mesmo da prestadora telefônica. O problema é que a maioria, eu atendo e eles desligam. Só hoje já são 19 ligações. O que eu faço para parar isso, professor? Isso é um abuso, Rogério, isso é um abuso. Se você pudesse gravar, fazer um link dessas gravações, você teria a possibilidade de entrar com a ação judicial, mas o problema é que eles mudam de telefone, então você vai receber 30 ligações e, às vezes, de 30 telefones diferentes da mesma empresa. Então, fica difícil comprovar que é a mesma. Mas os PROCONs, aí em Guaíba, parece que tem PROCON. Se não tem, você pode fazer uso do PROCON estadual, Rogério. O PROCON tem um programa que você cadastra esses números aí e pede para que não receba uma ligação e o PROCON vai proibir essas ligações através desse programa na sua linha. Faça contato com o PROCON aí de Guaíba. E, como eu falei, se não tiver PROCON em Guaíba, faça contato com o PROCON estadual aqui na 7 de setembro, faz em frente à Defensoria Pública ali. E você não precisa vir pessoalmente, entre no site, ligue e faça essa reclamação que você vai resolver o seu problema. Tá, Rogério? A próxima pergunta é do Dircon, aqui de Gravata aí. E ele é uma pergunta bem simples, bem direta e bem objetiva. Ele gostaria de saber se a Corsã coloca as faturas não pagas no BASEN, além do Serasa e do SPC. Coloca, professor. Olha, Dircon, eu não sei, ela tem a prerrogativa legal de lançar. Agora, se ela coloca no BASEN, eu acho que você quis falar no Serasa, né? Porque o BASEN não recebe esse tipo de... O BASEN não é cobrador de dívidas. O BASEN é um órgão público, é um banco central. Não tem nada a ver com cobrança de dívidas em atraso. Acho, Dircon, que você quis se referir ao Serasa, que é um serviço ligado aos bancos e às financeiras, que cadastra os não pagadores de títulos. A Corsã tem a prerrogativa legal de registrar o nosso nome no SPC. Como o Serasa é um órgão similar, acredito que também, se a Corsã quiser, lança no Serasa, apesar de que as contas delas, para que registrar no Serasa? Registra no PROCON, que surte o mesmo efeito. Mas no BASEN, não. Na Serasa, no PROCON, sim. Aliás, no PROCON, não. No SPC, sim. Tá, Dircon? E outra coisa, né, professor? A Corsã vai lá e corta a água, né? Daí não fica o fornecimento da água. É pela lei de concessão de serviço público, a 8987, lá no artigo 6º, inciso 2, que se o consumidor não honrar com o seu compromisso, a prestadora de serviço, no caso, fornecimento de serviço de água, desde que avise, olha, vai haver um corte. Não pode chegar lá e cortar. Avisa, dá 15 dias. O consumidor não pagou, vai lá e interrompe o serviço. Tá bem? Pergunta do Hilton, que mora na cidade de Viamão. Eu tenho um hidrômetro em um imóvel. Tenho só uma casa. E estavam me cobrando duas taxas, como se fossem duas casas. Agora a Corsã viu o erro. Como devo fazer para receber o dinheiro que paguei a mais todos esses meses? Hilton, pegue as contas que você tem, verifique se o número do hidrômetro é o mesmo, a Corsã já reconheceu que é o mesmo, faça um pedido administrativo, junte todas que você pagou em duplicata. Eu não sei se preço diferenciado ou preço diferente. Se for diferente e o erro é da Corsã, eu, no seu lugar, pegaria o que eu paguei a maior. Porque o erro não pode beneficiar quem praticou o erro. Isso é claro. A torpeza não pode beneficiar o torpe. Tá bem? Então faça um somatório e faça um pedido à administrativa Corsã. Junte todos os comprovantes e peça a devolução. Dê um prazo à Corsã, 15 dias, 20 dias. Se a Corsã não devolver e ela reconhecer o erro, você pode entrar no Juizado Especial Cível pedindo a sua devolução. Ah, meu amigo, é assim que a gente age. Eu acho, pelo que eu conheço da Corsã, que eles vão devolver administrativamente. Porque eles reconheceram o erro, se você entrar em juízo, eles vão perder. Então para que esperar isso, né? Eu faria isso. Ah, Hilton, faça isso que eu tenho certeza que a Corsã vai lhe devolver o que foi cobrado indevidamente. Tá bom, meu amigo? A pergunta do Oswaldo. Ele mora aqui em Porto Alegre mesmo, Oswaldo. Estive numa loja especializada e comprei um armário do tipo Monte Você Mesmo. O vendedor me disse que bastava eu seguir o manual e foi o que fiz. Quando ficou pronto, o armário estava a bambu, sem sustentação. Voltei à loja e o gerente disse que o problema tinha sido na montagem, que fiz alguma coisa errada, eximindo-se da culpa. O que eu faço, já que não posso utilizar o armário? Bom, vou deixar lá com decoração, né, professora? Essa é uma situação que, olha, com todo respeito, eu não faria isso. Porque nós não temos essas condições técnicas de montar, monte e fácil. E depois eles dizem, ah, está tudo no manual, a orientação para montar, você deve ter montado ela. Daí fica a palavra de um contra o outro. E aí o Oswaldo vai ter que entrar em juízo agora, para que faça uma perícia e o perito diga, não, o consumidor não tem condição de montar. Aí o Oswaldo vai pegar o seu dinheiro de volta. Porque enquanto ficar a palavra dele contra a loja, fica complicado. Agora, eu, no lugar do Oswaldo, iria lá falar com o gerente, vem cá. Eu comprei na confiança, eu tenho o máximo interesse em me manter consumidor cativo desta empresa. Façam o favor ou de mandar um técnico, né, para dar uma olhada se eu montei errado. Porque eu já desmontei e montei e continua a mesma coisa. Então, ou você resolve o meu problema, ou eu vou entrar em juízo contra vocês. No juizado especial civil, é o antigo juizado que é nas causas, o Oswaldo. E você vai ganhar. Agora, tente falar com o gerente. Explique a ele que você seguiu o que o manual indicava. E mesmo assim, o armário ficou bão. Eu não compro essas coisas assim, porque, né, depois como é que eu vou imputar a responsabilidade a outra? Tá? Mas, faça isso que eu entendo que você vai resolver. Se não, entra uma ação judicial contra ele, tá, meu amigo? Professor Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, hein? É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. Aí, nessa caneca bonita que o senhor tem na mão. Vamos lá. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de Direito do Consumidor. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato. Esse programa está sendo mantido no ar, graças à equipe técnica da TVE, que usa a internet para manter o programa no ar. Se você quiser mandar alguma pergunta, os endereços são os seguintes. Você manda para o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui, são armazenadas, são guardadas, e são respondidas todas. Todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, é só clicar no site da TVE e entrar ali no botãozinho onde diz TVE ao vivo. Professor Cláudio Bonato, eu tenho aqui a pergunta da Juliana, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, me matriculei em um curso técnico de dois anos de duração. Frequentei as aulas em fevereiro e parte de março. E o curso parou de funcionar devido à pandemia. Esperei dois meses e resolvi desistir do curso, que está fechado até hoje. Eles me informaram que teria que pagar todas as mensalidades para poder desistir. Acontece que não foi culpa minha o curso ter fechado. E a Juliana quer saber o que ela faz, professor. É, Juliana, eles não têm razão, porque a pandemia atingiu a todos. E se eles fossem uma empresa que precisasse os seus alunos, consumidores, eles teriam colocado à disposição dos alunos as aulas remotas, através da internet. não. Ah, sim, a pandemia acabou agora. Agora, acabou. Se eles romperam o contrato por causa da pandemia, você também teria todo o direito de romper o contrato. Você assistiu dois meses, paga dois meses. Paga dois meses. Está entendendo? O que eles não ofertaram de aulas, por que você tem que pagar todo o curso? Mas o que é isso? Então, tem que falar com eles, olha, eu vou entrar em juízo contra você. Agora, vamos imaginar que eles tivessem razão. Ora, se eles provarem que quem descumpriu o contrato foi você, Juliana, você teria que pagar uma cláusula penal que pelo Código Civil é 10% do contrato, do que falta para complementar o contrato. que você frequentou dois meses, se é um ano faltam dez meses, multiplica isso pelo valor da mensalidade e aplica 10% como cláusula penal. Mas se você tivesse dado causa à rescisão do contrato, mas não foi você, foi eles que não prestaram mais o serviço. Então, não tem nada que lhe cobrar, mas adiante-se, Juliana, para evitar que eles te cadastre no SPC ou entre em uma ação judicial contra você, então procure-os. Faça isso formalmente, formalmente, registre isso, leve uma pessoa, duas pessoas junto com você para que você tenha uma prova testemunhal se vocês não quiserem receber documentalmente. Faça isso e diga a eles, eu vou buscar os mesmos direitos, então, porque quem decidiu o contrato foi você. é isso que se faz. Obrigado pela pergunta, Juliana. A dona Márcia, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul, ela diz o seguinte, recebi via WhatsApp a oferta de um plano de internet cujo primeiro mês era gratuito. Aceitei, só que passados 28 dias, me mandaram um boleto cobrando 175 reais. Reclamei, suspendi o plano, mas eles alegam que, como aceitei o contrato, tenho que pagar 50% das mensalidades até o final do contrato de um ano. E a dona Márcia, lá de Sapucaia do Sul, quer saber se isso está certo, professor Bonato. está errado, está errado, Márcia, espero que você tenha gravado a oferta, a oferta faz parte do contrato que vier a ser firmado segundo o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Se eles disseram que o primeiro mês é gratuito, o primeiro mês é gratuito. Como eles lhe mandaram a fatura, você verificou que eles não estavam cumprindo o prometido. consequentemente você já, opa, vocês já estão descumprindo na primeira, eu não quero continuar. Eu no seu lugar, Márcia, falaria com a Anatel, porque prestador de serviço de telecomunicações sob qualquer modo tem que estar autorizado e registrado na Anatel. Então, faça essa queixa na página da Anatel, no site da Anatel, que a Anatel vai dar cinco dias para eles resolver essa questão e guarde a gravação da promessa de o primeiro mês ser gratuito. Não tem nada que pagar 50% até o final do contrato. Eu acabei de dizer na pergunta anterior que a cláusula penal pelo Código Civil é 10%, mesmo que você não tivesse razão, você pagaria 10% de cláusula penal pelo descumprimento que não é você que está descumprindo são eles, como que eles querem que ele cobrasse 50%? Está me cheirando com todo o respeito, Marx, picaretagem. Então, rapidamente, na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações que prestam um trabalho extraordinário. Faça isso que eu tenho convicção, Marx, que você vai resolver o seu problema. A próxima pergunta é do senhor Álvaro, aqui de Porto Alegre. Ela é muito interessante. Comprei um aparelho de som com uma garantia de um ano, segundo o vendedor. quando fui instalar o aparelho, verifiquei que o manual dizia que os alto-falantes estavam fora da garantia. Voltei até a loja e o vendedor me disse que havia esquecido do detalhe, mas que não poderia trocar o aparelho, pois a caixa já tinha sido aberta. e o Álvaro quer saber se ele está certo. Em primeiro lugar, um aparelho sem alto-falantes é um aparelho para surdo, com todo o respeito que merecem os surdos. E como é que o cara vai olhar o aparelho sem abrir a caixa? É. Que coisa de louco. Está totalmente errada a loja. Porque o termo de garantia, isso se chama garantia contra contratual. A legal é ampla, geral e restrita. Veja que se o Álvaro reclamou dentro dos 90 dias que a garantia é legal, não tem esse negócio de exclusão da garantia do alto-falante. Por quê? Porque a garantia legal, como eu falei, é ampla, geral e restrita. E a garantia contratual, que é um contrato, não pode afastar a lei. A garantia legal, Álvaro, está no artigo 24 combinado com 26, no seu caso, o inciso 2. Por quê? O equipamento de som é um produto durável. Então, dentro dos 90 dias, os alto-falantes também estão dentro da garantia legal de 90. Terminado o prazo da garantia legal, começa a correr o da garantia contratual. A fábrica não é obrigada a dar garantia de determinado equipamento. É o caso do automóvel, que às vezes nós temos três anos de garantia, eles dizem que a bateria é um ano só. Ou o limpador de para-brisa é um ano só, seis meses. Pode fazer isso. Desde que, segundo o artigo 50 do quadro de defesa do consumidor, seja explicitado no momento da compra ao consumidor. Então, o que que este vendedor teria que ter feito? Ele pegar o manual do produto, do equipamento de som, daquele que está na vitrine e ler para você. Porque está lá no artigo 50 parágrafo único que o consumidor tem que ser devidamente esclarecido sobre a garantia contratual. Ele fez isso? Não fez. Aí você abriu. Claro, para ter acesso. Verificando isto, não quer o equipamento? Porque tem um vício que não foi lhe informado. Então, eles têm que lhe devolver o dinheiro ou lhe dar um equipamento cuja garantia dos alto-falantes seja igual à do equipamento em geral, o equipamento de som. Faça isso. Não resolvido, entre no juizado especial cível contra eles. Porque eles que tinham a obrigação de lhe informar. Está bem? Aula. A pergunta agora é da dona Júlia, que mora na cidade de Canoas. Ela gostaria de saber quanto tempo ela tem que esperar pela assistência técnica. Comprei um eletrodoméstico que pifou uma semana depois de instalado. Levei para assistência técnica que me informou que tinha que ser trocada uma peça, mas que tinha que vir de São Paulo. já se passaram 42 dias e a peça não chega. Acho que a peça deve estar vindo a pé. E ela quer saber o que ela faz, professor Bonato. Acabou, Júlia. Acabou. Olha o 18 parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor para os telespectadores. Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor poderá exigir alternativamente a sua escolha. A substituição do produto por ouro, a restituição imediata do que pagou ou o abatimento proporcional do preço. Quanto tempo está na assistência até? 45 dias? Júlia. vá lá na loja, leve a declaração lá ou a ordem de serviço que você tem, que está com a data, que já se passaram mais de 30 dias. Olha, conforme o professor Bonato disse no programa Consumidor em Pauta, a assistência técnica que a extensão de vocês, o jurista gosta de dizer longa-manos do comerciante e do fabricante, ou seja, representante, não resolveu em até 30 dias. Ou seja, vocês, comerciante e fabricante, não resolveram até 30 dias, que é o mandamento do artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, agora, eu quero exercer os meus direitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Eu quero o meu dinheiro de volta. Ou eu quero um outro produto novo no lugar deste. Ou eu quero, você que vai escolher, né, Júlia, o abatimento proporcional do preço, porque o direito está todo do seu lado. Vá lá na loja que você comprou ou entre no serviço de atendimento ao consumidor da fábrica do equipamento e faça esse relato e mande para eles a ordem de serviço da autorizada que é credenciada por eles e diga que já faz 42 dias. Acabou. Você tem todo o direito. Troca do produto por outro, devolução do que você pagou monetariamente atualizado ou o abatimento proporcional do preço. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, para o primeiro, inciso 1, 2 e 3. Júlia, que beleza de pergunta. Muito obrigado. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui e desejar que saia tudo bem aí na sua casa, que a professora Adalva se recupere logo, que esteja bem e que todos nós mandamos um beijo para ela. Muito obrigado, professor, pela sua presença. O nosso tempo está esgotado e eu agradeço muito a presença de vocês e digo que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta.